Bom dia, mais um bom dia com oração. Estou muito grato ao Senhor por mais esse privilégio de estar com você para a gente compartilhar alguma coisa que fale de Deus, que traga esperança para o seu coração. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva agora e toque no sininho para receber as notificações de cada publicação. No final do vídeo, eu espero que tenha um comentário o seu dizendo qual é o seu pedido de oração e também dizendo alguma bênção que você recebeu através da oração que a gente faz todos os dias aqui. Eu gostaria de saber, porque isso edifica demais o meu coração e dos outros que ainda não alcançaram a sua bênção. Vamos em frente. Hoje, eu tenho um dos meus livros, é o Decisões Precipitadas. E eu queria ler um trecho com você desse livro nessa manhã. Diz assim, Toda decisão envolve um risco, principalmente quando a escolha é feita sob pressão, forte emoção, por impulso, ansiedade, medo, insegurança, desespero, falta de conhecimento, angústia e solidão. Na jornada que chamamos de vida, vamos nos deparar com percalços na estrada, perdas significativas, surpresas desagradáveis, momentos em que o mundo parece desmoronar sobre a nossa cabeça. Mas não há quem passe pelo deserto e lute para encontrar o oásis que saia dessa experiência da mesma maneira. Não há quem tome uma decisão importante e permaneça do mesmo jeito. A origem da palavra decidir vem do latim decidere, prefixo de, fora, caidere, cortar. Ou seja, as nossas decisões implicam em deixar, partir, cortar e começar de novo. Para se tornar um adolescente, é preciso deixar as coisas de menino. Para se tornar um jovem, é preciso deixar as coisas de adolescente. Para se tornar um adulto, responsável e constituir uma família, é preciso tornar-se um homem de verdade. Conheço muitos homens de cabelos brancos, que se comportam como adolescentes, vivem como se não houvesse amanhã. Tem dificuldade de lidar com responsabilidades no trabalho, na família e assumir um compromisso com a sua vida espiritual. São eternos adolescentes. Mas como podemos tomar decisões corretas, se na maioria das vezes, somos impelidos a mudanças que não esperávamos? A fazer escolhas contra as nossas vontades, a viver em meio à improbabilidade e a decidir sobre situações que desconhecemos ou que envolvem sentimentos sobre os quais não detemos total domínio, como o amor, o ódio, o medo, etc. O filósofo inglês John Locke, no seu ensaio sobre o intelecto humano, em 1960, escreveu sobre a maneira de pensar e agir do homem. E ele disse, A maioria das decisões não são tomadas à clara luz do dia, mas no crepúsculo da probabilidade. A sociedade atual sofre influência do imediatismo, o que chamo de filosofia micro-ondas. A velocidade das informações e o prazo para a tomada de decisões exigem de nós respostas com pouca análise, pouca reflexão e quase nenhuma meditação. A preocupação preenche mais a mente e consome mais o tempo do que as efetivas ações. A consequência observada pelos médicos, terapeutas e cientistas é de um índice crescente de pessoas que sofrem de insônia, depressão e muita ansiedade que podem ser observadas até nas crianças da nossa geração. Nunca se constatou tanta criança com depressão como nessa geração tecnológica do efeito assustador de notícias e da precocidade nas responsabilidades da infância. Amigo, preciso lhe dizer algo muito importante. Preocupação faz mal à saúde física, emocional e espiritual. Precisamos aprender a descansar o corpo, a alma e o coração em Deus. Veja o que Jesus respondeu a respeito das preocupações da vida. Não andeis ansiosos quanto a vossa vida. Pelo que é a vez de comer e pelo que é a vez de beber. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que a vestimenta? Mateus 6, 25. Meu querido, nesse livro, Decisões Precipitadas, Eu falo do quanto as decisões, elas têm tirado da gente o prazer da vida, a percepção do brilho das coisas, a percepção do colorido das flores, a percepção de tanta coisa boa que Deus nos concede. A gente, por causa das preocupações e das decisões, a gente tem sido roubado a cada dia na nossa energia, na nossa criatividade, na nossa alegria. Por isso é preciso mudar a nossa história, mudar a nossa vida. E entender que decisões serão parte da nossa vida, para sempre. Mas que já decidimos em outros momentos e conseguimos superar outros obstáculos. Portanto, tomaremos decisões sábias também hoje e outras decisões sábias também amanhã. E vamos vencer a cada dia o seu mal. É a palavra de Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 25. Não andem ansiosos quanto ao que comer, quanto ao que vestir, porque as aves do céu, elas têm comida, não falta nada para elas. Os livros do campo se vestem com vestes mais lindas do que qualquer estilista poderia construir. É isso que a Bíblia diz. Deus cuida de você com o melhor. Deus oferece para você o inacreditável. Mas nós precisamos aprender a decidir com paz, a decidir com equilíbrio, a decidir com bonança, a decidir com fé. Você não quer isso hoje? Decidir com fé? Bem, nós vamos orar agora pelas suas decisões. E eu quero então pedir que Deus te abençoe para que você tenha decisões sábias e não decisões precipitadas. Porque às vezes uma decisão precipitada pode fazer você sofrer o resto da sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, queremos clamar agora pelas decisões que temos que tomar. São muitas decisões a cada dia. Decisões sobre o que comer, sobre com quem andar, sobre que trabalho fazer. Mas algumas decisões são decisões difíceis. Dois médicos, três médicos, cada um sugerindo um tratamento. A quem ouvir? Uma profissão? Que profissão escolher? Montar um negócio? Que negócio montar? Se descobre que o filho usa droga? Como agir? A esposa está triste, amargurada. Como resolver isso? O marido pediu o divórcio. Como decidir a maneira de agir diante desse momento? Em relação a alguém que nos traiu? Alguém que nos roubou? Alguém que falou mal da gente? Como decidir de forma sábia diante das ameaças da vida? Ó Deus! Eu não sei quais são as decisões que as pessoas que oram comigo agora precisam tomar nos próximos dias. Mas eu tenho consciência que tem gente que vai precisar decidir coisa muito séria. em relação ao seu casamento, seu trabalho, sua profissão, sua empresa, sua saúde, etc. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que venha a sabedoria do alto e venha a tranquilidade do alto sobre essas pessoas agora. Tranquilidade para saber que vai ter saída, fé para acreditar, vai ter milagre. E tranquilidade para entender de Deus, ouvindo também as pessoas, mas ouvindo no final das contas a Deus, o como fazer, que decisão tomar, a quem consultar, quando realizar. Senhor, queremos decisões sábias e não decisões precipitadas que fazem a gente pagar uma conta o resto da vida. Não queremos decidir de qualquer maneira e um casamento acabar, decidir de qualquer maneira e um filho se drogar, decidir de qualquer maneira e terminar uma amizade, decidir de qualquer maneira e se afastar do Senhor, decidir de qualquer maneira e jogar fora tudo o que a gente levou anos para conquistar, decidir de qualquer maneira e daqui a pouco ter uma polícia batendo na porta. Senhor, em nome de Jesus, nos dá sabedoria para cada decisão que está à nossa frente. Nós oramos nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Que bom poder orar com você, clamar a Deus junto com você e eu quero deixar com você a indicação do livro Decisões Precipitadas. Nós temos aqui na igreja, você pode adquirir se quiser. Deus te abençoe muito, Deus te fortaleça e que as suas decisões sejam as decisões mais sábias que você já tomou na sua vida. Se inscreve no canal, copie o link e manda para todo mundo nas suas redes sociais. Eu te agradeço por fazer o bem junto comigo. Deus te abençoe. Amém. Até amanhã. E aí pessoal, é com muita alegria que nós estamos gravando esse vídeo para vocês. Esse curso incrível do Pastor Josué Valandro está maravilhoso, com temas incríveis que eu tenho certeza que vai abençoar muito a vida de vocês. É muito importante, nos dias de hoje, você que está vendo esse vídeo tem ansiedade, tem depressão, medo, uma série de sentimentos que levam as pessoas a não conquistarem, a ficarem com a mente bloqueada. E eu fiquei muito feliz quando o Pastor Josué Valandro falou que preparou 22 vídeos incríveis que formam um curso para ajudar pessoas. Tem segredos poderosos ali que vão te ajudar a ter uma vida excelente, uma vida abundante e também para se libertar de sentimentos muito ruins. Então nós indicamos esse treinamento do Pastor Josué Valandro. E que é a nossa dica, pessoal? Um beijo, Deus abençoe você. Um forte abraço. Legenda Adriana Zanotto